Música Só que o tom que é foda, né? Eu tô bonitão, vamos lá! Belas, são belas, são belas É o som muito baixo, né? Vamos lá! Música Música Correm os pensamentos e o vento sopra esperança Eu estou cá na cidade e fico espiando E quando o samba vem de lá, é mesmo um coração Música Mas já entendo bocas, são bocas de milho escravos São homens fortes e bravos E belo como é o seu canto E vem por rir das maras O canto sopra esperanto E rola na imensidade E barre de nós a fome E barre de nós a fome E tira esse cão das tardes E das manhãs Com os tantas sons de libertação Música Música Gatas, mulatas, filhos das matas Morena lá no cinema Com suas luas de pena Apaixonando a cidade Menina da cor das águas Deixou o povo estrangeiro Queria, porque queria Queria ser brasileiro E de manhã Vem, criança Leva seu coração Não sei o quê, porque queria Queria ser brasileiro Quero ser brasileiro E de manhãs Não sei o povo estrangeiro Queria porque queria Queria ser brasileira E de manhã Venha e alçã Leva seu coração A música é o máximo Eu adorei Mas era o que me encantava